tá me dando batedeira, vocês tem noção, vocês já ficaram assim? vai na batedeira, vai na batedeira, vai na batedeira tá rodando né? tá rodando quer que bata de novo ou tá bom? sim, mais uma palminha como tá aí? tá legal gente? tá bom? tá massa? fala galera, olha eu aqui de novo, Paula Matos, um youtuber novamente né gente mas hoje eu tô aqui pra fazer algumas perguntas pra minha amiga Paula Fernandes hein? se liga aí oi xará, é xará duas vezes oi xará, é xará duas vezes né, Paula e a canhota como eu, só que ela toca divertido foi mais forte que eu, eu não sei explicar capricha aí nas perguntas, você sabe, você já me conhece mais ou menos né? você é das minhas, mete bronca claquete Oi gente, eu sou a Paula Fernandes, hoje eu tô aqui de youtuber eu sempre que sei youtuber vocês seguidores do canal do GNT, se você ainda não segue, dá um like dá um jeitinho, se vira, porque a gente tá cheio de novidades aqui e hoje eu vou responder muitas perguntas, várias perguntas da série mais autênticas aqui no GNT Paula, como você se descreveria pra aquela pessoa que não te conhece? acho que a primeira coisa que eu diria, tímida, sou brincalhona, sou simples eu sei que fui uma mulher que não tem muito nojinho de nada né, então pisa ali na lama a lama romântica nossa essas apaixonadas assim, que acreditam no conto de fadas que as pessoas ficariam surpresas surpresas, surpresas, né? o que as pessoas ficariam surpresas de saber sobre você? que eu gosto de fazer crochê, que eu gosto de sorvete com batata frita qual foi a última coisa que te fez chorar? meu aniversário, eu lembro que era meia noite e vários amigos ligaram ao mesmo tempo e aí, nossa, eu tava tão feliz, não sei, esse aniversário foi diferente acho que foi tanta coisa junto, assim, misturada e eu tava realizando tantas coisas, né, ao mesmo tempo parabéns para você! qual o momento mais memorável da sua carreira? cantar com o roberto carlos no dia 25 de dezembro, cantar com a chanela do em... meus primeiros dois milhões e meio de cópias vendidas e teve uma situação também que eu lembro que a gente lançou o disco já chegou o disco voador e um dia a gente vendeu 300 mil cópias olha, escuta essa, qual foi o lugar mais bizarro que você já fechou? então, é meio complicado falar de lugar, né? ah, eu acho que cantar no deck da piscina é meio doido, né? Pensa, o contratante, não sei... que é onde a gente vai, onde o povo tá, né? então, contratou, a gente vai e eu cantei no deck da piscina, foi bizarro diz aí pra gente qual foi o show mais desafiador da sua carreira e por quê? é a primeira vez que eu fui cantar em Portugal, no brasilianês de Portugal mais 100 mil pessoas na praça lá e eles estavam lá pra ver a Paula Fernandes, sabe? paulinha, qual foi a coisa mais legal que você já fez na vida? comprar meu primeiro carro foi legal e era um Corsinha 94, velho foi o melhor carro da minha vida tá calipado nesse carrinho, Marcos? Paula, a galera quer saber como foi a sua infância? a minha primeira infância foi na roça eu tinha uma colônia de bichos de pé nos pés que eu só vivia pesando, descocou nas bocas de vovô e gostava de montar cavalo, essa primeira infância até os 7 anos foi muito especial e a minha mãe ficava louca vem pra casa agora, não ataca a minha desvitmia e se você tivesse outra carreira, Paula, qual seria? eu acho que eu seria multi porque eu acabo sendo cantora, mas sou produtora, sou músico sou violonista, sou compostora, gosto de jogar basquete então, eu sou mulher, né? como toda boa mulher, tem muitas funções eu acho que eu trabalharia com alguma coisa relativa à música ou ao esportes que coisa maravilhosa que a Paula fez Paula, qual a melhor música que você gosta de cantar no chuveiro? arerê um lábio 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 com você às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois se você pudesse levar três discos e três objetos pra uma ilha deserta quais seriam, hein? um objeto primeiro, um celular com internet acho que eu levaria um violão celular, uma internet, ilimitada, meu violão um carregador lógico caraca mas então já foram os três? olha como uma coisa leva a outra aí a gente ia ter que levar uma tomada também eu tô imaginando que ela vai carregar o telefone pode ser uma carga ilimitada também wi-fi, um gerador pronto os discos levariam do John Mayer levariam do Chennai aí eu acho que do Lady Dantebello eu levaria também os três pra onde você vai quando quer ficar sozinha? eu vou pro meu quarto tranco a porta e meu quarto eu acho que é um dos lugares que eu mais componho, né? então, eu tô sozinha e não tô Paula, se você pudesse escolher alguém pra fazer um dueto mesmo que não esteja mais aqui e que já tenha morrido qual artista seria? eu quero cantar com o John Mayer um dos negócios da cabeça mentalizando tudo de que já se foi e eu não tive tempo pior que eu pensei de cara no Michael Jackson mas seria meio estranho falar isso até a bateria da luz já acabou, gente eu acho que a minha também está acabando eu acho que não Michael Jackson Paula, qual é a coisa mais engraçada que você já leu sobre você? não, bizarra, né? que a Paula Fernandes tirou uma costela e colocou o beijo de um potinho na beira da cama não, tem umas coisas, juro ai que horror você leu isso? você me afama muito em tempo eu tinha arrancado a costela contem pra gente o que você faz nas suas folgas olha, acho que a coisa que eu mais amo fazer é voltar pra casa dormir, 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 comer, dormir, dormir, comer, dormir, dormir, comer, dormir, dormir mas eu sou muito ativa depois que eu dormi o suficiente, aí eu quero fazer minhas coisas gente, se vocês gostaram, assim como eu amei, clica curte, compartilha manda pra turma, pros amigos ativa o sininho pra você receber as notificações e não percam, porque já já tem mais novidades pra vocês aqui do Mais Autênticas ah, não contou? mas tá tem outra palma essa palma foi ótima isso é aquela palma